Eu me coloque na festa do aniversário da casa de vocês, mas respeitem esse povo, respeitem o meu vizinho e me respeitem, porque eu tenho 39 anos. O senhor abraçou a causa contra a ditadura militar e o senhor, no entanto, desrespeita as comunidades mais empobrecidas do Porto Amado. Eu sou representante da Santa Filomena, uma vila que não demanda desde 2002, mas que hoje volta para um orçamento participativo e enjeçado, enjeçado, porque daqui, desta semana do Conselho do COPE, é fraudulenta, a lista é a faixa, que é uma vergonha para a comunidade da lama do pneu. A chapa 3, quando foi se inscrever, o senhor Altair Barizão, dizia que o senhor Sérgio, que está na chapa 3 e que assinou com a chapa 3, mas a assinatura dele está na chapa 3. No entanto, o senhor Altair Barizão, na quinta-feira, que o cara apresentou a chapa como o nome do cabeça de chapa nossa, é que o comenta. Por isso temos uma chapa de oposição. Mas não vai resolver os problemas da nossa região. Este centro cultural foi levantado, uma reforma, luta nossa, e este prefeito não quer essa reforma, não encosta na palavra, porque o senhor é ruim, e eu não estaria aqui falando se eu não tivesse sido o senhor. Por isso temos uma chapa de oposição. Fora essa faixa, fora a câmara da Manau, fora a secretária, nós queremos um orçamento participativo, excesso de gente de fulenta. Essa é a minha chapa de oposição. Essa é a minha chapa de oposição.